Seja muito bem-vindo para mais uma aula do nosso curso online. E o tema desse vídeo será a interface gráfica do software QGIS. Mesmo que nunca antes na sua vida você tenha aberto o software, nesse vídeo nós vamos ajudar você a se ambientar, a compreender melhor como é que está organizada e como funciona a interface gráfica do software QGIS. E eu tenho certeza que no final dessa aula você vai concordar comigo de que a interface é muito amigável e intuitiva. Então vamos começar. Primeiramente vamos apresentar para você o que nós chamamos de barra de menus. Fica aqui na parte superior da interface. E um detalhe interessante é que esses menus são contextualizados. Ou seja, as ferramentas estão agrupadas em cada menu de acordo com o tipo delas. Por exemplo, vamos imaginar que você quer fazer alguma coisa relacionada com o projeto em si ou suas configurações. Então no menu projeto é que você vai encontrar todos os recursos relacionados com isso. Por exemplo, como criar um projeto novo, abrir um projeto existente, salvar o projeto que você estiver trabalhando, salvar uma cópia desse projeto, configurar opções de ajuste e assim por diante. Aqui é que você vai encontrar as configurações para o seu projeto. Tudo que tiver alguma relação com o projeto vai estar nesse menu. Da mesma maneira, por exemplo, no menu vetor, você vai encontrar uma série de ferramentas para trabalhar com dados vetoriais. Você vai encontrar ferramentas que tenham relação com a criação e edição de dados do tipo vetorial. A mesma coisa no menu raster. Você vai encontrar ferramentas que são compatíveis com o trabalho com dados matriciais. Desde a sua criação, seu tratamento e assim por diante. É aqui que você vai encontrar. Um outro exemplo que podemos dar aqui relacionado com os menus é quando nós trabalhamos com complementos. Dito de uma forma simples, complementos são novas funcionalidades que nós podemos adicionar ao QGIS através de uma instalação de plugins ou módulos que são adicionados extra ao QGIS também de forma gratuita e que são desenvolvidos por outras pessoas ao redor do mundo e que vão compartilhando isso em sites na internet. Então, esse tipo de recursos, complementos, você vai acessar no menu complementos. Se você quiser, por exemplo, fazer alguma configuração específica no seu software. Então, você pode ir no menu configurações. Aqui você vai encontrar configurações relacionadas com o ambiente do QGIS. E assim por diante. No menu camada, você vai encontrar ferramentas para criar novas camadas, manipular as camadas de diversas formas. Vai dar a pena depois você consultar. Durante o nosso curso, nós vamos explorando mais a fundo as principais ferramentas de cada menu. Então, entendemos o objetivo da barra de menus. Agora, vamos falar sobre as barras de ferramentas, que são essas barras que você está observando logo abaixo aqui da barra de menus. O que nós podemos dizer sobre elas? Por meio dessas várias barras de ferramentas, que são várias, você vai acessar também muitos dos recursos que estão disponíveis nos menus. É algo interessante que o que a gente proporciona. Porque alguns usuários preferem acessar as ferramentas através dos menus. Outros preferem a partir dos ícones dessas barras de ferramentas. E ainda outros preferem através de atalhos do teclado. Inclusive, eu não sei se você percebeu, mas quando nós falamos sobre os menus, vários deles têm uma tecla de atalho. Por exemplo, lá no menu projeto, para criar um novo projeto, você pode usar o atalho CTRL N para salvar CTRL S e assim por diante. O mesmo acontece com outros dos menus. Sobre as barras de ferramentas, então, como eu havia falado, através delas você também acessa ferramentas que estão nos menus. Mas não é só isso. Através das barras de ferramentas, você também tem acesso a outros recursos que às vezes não estão disponíveis nos menus. Agora, perceba como os ícones, em sua maioria, são bastante intuitivos. Por exemplo, quando você olha para uma barra de ferramentas de um software qualquer que seja, e você vê um ícone na forma de um disquete, embora ninguém mais atualmente use disquete, você já sabe automaticamente que é para salvar um projeto, para gravar algo. Então, no caso aqui, salvar o projeto do QGIS. E note que ao passar o mouse por cima, já aparece uma dica de para que serve aquela ferramenta, no caso aqui, salvar o projeto, e também muitas vezes, quando é o caso, a tecla de atalho. Você, quando olha para uma interface de um software e vê o ícone de uma lupa com sinal de adição, ou sinal de subtração, você já deduz que é zoom mais, zoom menos, aproximar e afastar. Então, é bastante fácil de você ir aprendendo os recursos de cada ícone. Ainda sobre as barras de ferramentas, um detalhe interessante é que elas são móveis e customizáveis. Como assim? Quando eu falo que elas são móveis, é que você pode mudar a posição delas na interface. Por exemplo, essa barra de ferramentas aqui, vou movê-la e colocar aqui solta, se eu assim quiser. Ou então, eu posso pegar essa barra de ferramentas aqui e colocar para outra parte da interface. Se eu quiser que ela volte para onde estava, basta eu clicar nela novamente e reposicionar no local desejado. Eu posso fazer isso tranquilamente, elas são totalmente móveis. E como eu falei, elas são customizáveis, pois eu posso habilitar e desabilitar essas barras de ferramentas. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês podem vir aqui em qualquer área vazia das barras de ferramentas, clica com o botão direito e aí você vai encontrar uma lista de barras de ferramentas que estão habilitadas, as que estão com esse tiquezinho marcado, ou então as que estão desabilitadas, que não estão com tique. Eu vou habilitar essa barra de ferramentas aqui, chamada de barra de ferramentas raster, que como o nome já diz, tem a ver com ferramentas para trabalhar com dados raster. Eu vou clicar aqui nela e automaticamente aparece essa barra de ferramentas. Ela está em tom de cinza e nativa, pelo fato que nós não temos nenhum dado raster carregado aqui ainda no software. Mas você já percebe que foi adicionada facilmente com um único clique à barra de ferramentas raster. Se eu quiser desabilitá-la, mesmo processo. Botão direito em uma área vazia da barra de ferramentas e marco a opção de raster. Desmarco a opção raster. Desmarquei. Foi ocultada a barra de ferramentas. Veja, ela não foi desinstalada. Ela só foi ocultada, foi desabilitada. Vamos passar agora para uma outra área da nossa interface do QGIS, que é o painel de camadas. O painel de camadas é onde você vai ter listadas as várias camadas em um projeto do QGIS. O que você precisa saber desde já sobre esse painel de camadas? É que as camadas, a ordem que elas aparecem, vai ser também a ordem que você vai visualizar na tela. A ordem de sobreposição. Então, por exemplo, se você tem uma camada do tipo ponto e ela está no topo da lista, e você tem uma camada do tipo polígono na lista e está logo na sequência dos pontos, você vai ver os pontos sobre a camada dos polígonos. Mas se você inverter no painel de camadas a ordem, então a tendência é que essa camada de polígono cubra e esconda, por assim dizer, a camada dos pontos. Então fique atento, pois isso pode facilitar ou dificultar a visualização de algum dado seu. Outro detalhe importante sobre o painel de camadas. É muito comum, vez por outra, principalmente usuários e iniciantes, chegarem aqui no painel de camadas e sem querer fazerem isso. Fecham o painel de camadas. Nesse momento, não se desespere e não entre em pânico. Você pode habilitar novamente o seu painel de camadas. Para isso, você vai vir com o botão direito na área vazia da barra de ferramentas e vai procurar a opção de camadas painel, ou seja, painel de camadas. Clicou aqui, aparece novamente o painel de camadas. Um outro detalhe também é que você pode habilitar ou desabilitar uma outra parte da interface, que é o chamado de painel de busca, ou buscador, que é o seguinte. Eu vou habilitar ele para vocês verem, porque ele não está habilitado nesse momento aqui na minha interface. Talvez no seu QGIS já esteja. Quando eu habilitar, você vai descobrir. Eu vou vir com o botão direito e escolher aqui a opção navegador painel, que é o painel do buscador ou do navegador. Quando eu clico aqui em navegador painel, é habilitada essa outra parte aqui da interface, que constitui uma série de atalhos para nós podermos ir buscando em nosso computador, ou então em outros servidores, dados geográficos para podermos trabalhar. Eu, pessoalmente, não costumo usar esse navegador, mas nada impede que você utilize ele durante seus projetos, se assim você desejar. Durante as aulas práticas, eu vou demonstrar também como usa essa ferramenta. Mas não é obrigatório nem que você utilize ela e também não é obrigatório você deixá-la habilitada. Você pode fechar aqui e deixar unicamente o painel de camadas, se você assim preferir. Uma outra parte da interface que vale a pena nos comentarmos é essa área maior, que você está vendo aqui branca, vazia, que é o painel ou área de visualização do seu mapa. É aí que você vai visualizar nas aulas práticas os seus mapas sendo construídos, você vai observar a simbologia, talvez algum rótulo para identificar as feições e assim por diante. É aí que você vai ver o mapa sendo desenhado. Mas um detalhe importante é que não é aí que você vai ver os elementos cartográficos. Ou seja, não é nessa interface principal do QGIS que nós vamos inserir norte, escala, legenda, grade de coordenadas ou algo do tipo. Isso nós vamos fazer em uma interface secundária do software QGIS, que é o compositor de impressão. Nós teremos aulas exclusivas no curso falando sobre essa interface secundária. Por enquanto, não se preocupe, vamos um passo de cada vez. Mas então grave bem que essa área maior é a sua área ou painel de visualização. Lembrando que você pode aumentar ou diminuir o espaço desse painel, ao passo que você vai aumentando ou diminuindo o número de barras de ferramentas que estão habilitadas. Nesse caso aqui nós temos apenas duas fileiras de barras de ferramentas habilitadas. Isso aumenta o tamanho do espaço que eu tenho para ver os meus mapas sendo compostos. Por último, mas não menos importante, queremos comentar com vocês sobre a barra de status, ou a barra de estado, que é essa área inferior aqui do nosso QGIS, da nossa interface do programa. Para que serve essa barra de status? Você tem na barra de status, primeiramente, essa indicação da coordenada de onde o seu mouse está passando. Se você tiver com o seu mapa aberto, você pode utilizar aqui o mouse, o ponteiro do mouse, o cursor, para poder saber qual é a coordenada em que o seu mouse está apontado. Além disso, você pode ter aqui a indicação da escala de visualização e outros recursos, como, por exemplo, o sistema de referência, que nós vamos explicar sobre esse código PSG que aparece aí na pontinha da interface do QGIS. Olha só, você acabou de ser apresentado à interface gráfica do QGIS. E aí, o que você achou? E aí, o que você achou? E aí, o que você achou?